Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui, Black Desert Online e essa daqui, acho que é a terceira ou quarta tentativa que eu tô tentando fazer galera, esse vídeo aqui explicando os mesmos resultados que eu consegui aí fazer na Ilha dos Piratas aonde eu consegui pegar 21k de bandanas dos piratas mais 10kk de itens que eu vendi porque tava em grupo e o que aconteceu? Eu consegui fazer 15 horas lá e eu fiz mais ou menos se eu for tirar chutando baixo, bem limpo assim 110kk de dinheiro ou seja, 110 milhões aí em 15 horas de jogo 15 horas honestas, né, limpo aí tirando problemas que eu tive lá com outros players, né porque acabou sendo um pouquinho mais então eu joguei em grupo também por isso que deu essa diferença das bandanas e também de alguns itens, tá o que que acontece? eu mandei pra Raidl aqui porque eu tive problemas no primeiro vídeo com a relação do peso nas bandanas e com as barras de ouro que eu acabei jogando pro cavalo aqui vocês podem ver que tem 46kk ainda mas eu consegui pegar também muita moeda eu consegui pegar mil moedas de bronze consegui pegar umas 100 de prata e mais ou menos umas 300 aí é que aqui eu já tinha de outra época de farm, tá mas mais ou menos umas 300 moedas de ferro também peguei 100 pedra negra da arma quer dizer, 100 não, 50 e mais umas 90 de armadura o que também eu vou acabar vendendo pra conseguir uma grana extra também, certo? ou transformar em poeira ali mas eu tenho que ver o que que vai dar mais dinheiro, né se vai ser poeira e tudo mais aqui ainda tem alguns itens, porque como deu peso, né anel do coral azul eu também peguei anel de coral vermelho também peguei aí brinco de coral azul que deu aí 10kk mais ou menos, né então se eu somar tudo a grana que eu peguei entre itens entre vendas eles realmente dão essa quantidade, tá e eu resolvi simplesmente fazer esse vídeo aqui meio que no final pra tentar complementar aqui e explicar pra vocês o que que aconteceu, tá porque assim, toda vez que eu vinha fazer aqui infelizmente eu acabei vacilando e joguei as barras de ouro pro cavalo, cara e não era era simplesmente pra mim ter feito isso daqui, ó vindo com menos peso aqui no personagem e simplesmente vim aqui e trocar trocar as bandanas por ouro, certo? do jeito que eu tô fazendo aqui agora só que o cavalo ali já tava bem no limite dele assim então eu acabei me ferrando por conta disso eu acabei jogando o ouro no cavalo pensando que dava pra fazer por uma relação de peso aqui nem aqui, ó, tá muito pesado mas dá pra fazer isso daqui, ó entendeu? então eu acabava jogando aqui sem querer as barras de ouro e daí acabou dando, tipo, peso tanto na minha mochila quanto no cavalo e isso me prejudicou pra cacete, cara porque eu não conseguia mais mexer no cavalo nem no barco nem no personagem mas daí, por sorte, eu fiz uma gambiarra e eu acabei conseguindo fazer isso, entendeu? então eu não tenho como mostrar pra vocês assim 21k de bandanas aqui e nem mostrar os 100kk sendo feito quer dizer, na verdade, os 100kk é em questão de item tem item também lá no meu inventário não itens no mercado que estão sendo vendidos além, é claro do que eu tô terminando de fazer essas bandanas aqui no primeiro dia o que que acontece? aconteceram vários problemas porque assim, eu joguei 3 horas das 2 até as 6 da tarde e depois eu voltei de noite pra completar aí mais 2 horas de jogatina do jogo então o que que acontece? eu simplesmente fui opa 800 eu simplesmente saí de tarde isso eu tive que treinar onde eu acabei, infelizmente machucando o meu ombro esquerdo durante o treino fazendo o mesmo treino pro ombro direito só que só o esquerdo acabou sendo danificado tá? então isso me acabou que eu não fui ontem pra academia e acabei ficando né? tipo jogando aí das 3 da tarde até tipo umas opa até umas 2 da manhã só que tive vários problemas com pessoas chegando no na ilha dos piratas enchendo o saco eu tive que mudar pro canal 1 aí mudava pra tipo velha 2 calphium 2 camasilvia 1 etc até que eu consegui achar o servidor que deu bem de boa ficou bem tranquilo com relação a isso tá? no meu mercado aqui o que que eu coloquei pra vender ontem né? que eu consegui lá todos os anéis ó todos os anéis vermelhos aqui ó né? pra completar aí os 110kk e os brincos de coral azul cara que tá demorando pra vender até porque eu acabei colocando no valor máximo mesmo né? infelizmente e o coral azul cara ele sempre tem um monte de sempre tem um monte de brinco aqui sendo vendido ó tá sendo vendido por 3kk 330 eu acabei colocando no preço máximo acho que foi burrice da minha parte né? mas enfim até pra ver aqui ó o valor dele ah não bom enfim aqui ó 4kk 241 vou deixar aqui nesse preço só tem 100 eu tenho só 3 sem pressa de vender o que eu tinha mais pressa era esse daqui ó que que nem eu falei ó só aqui ó eu preciso de 4 itens desse pra dar 1kk né? muito pouco e os azul ainda eu nem consegui vender cara só pra vocês terem uma ideia entendeu? então assim tem bastante item que eu não consegui vender pã na questão do dos anéis aqui ó anel de coral vermelho etc até porque a galera não compra se você coloca um anel muito caro né? aqui hoje tá mais ou menos ó eu pensei até que não ia vender mas o azul cara putz tem muito anel azul e a galera não se interessa então o vermelho até até podia ter tentado colocar um valor mais caro mesmo na hora mas agora já foi já era não tem como ficar chorando aí beleza? outra coisa também foi que em algum momento eu fiz um grupo com o pessoal e aí acabou vendendo alguns itens mesmo pro pro negócio lá né? acabou vendendo alguns itens ali pro ô mano morreu o cavalo quer ver? ah não só caiu na água olha que susto então acabou acabou que ficou dessa maneira outra coisa também que aconteceu durante o vídeo né? na primeira vez é que eu puxei o cavalo certo pra dentro do barco só que tinha outros barcos e o cavalo acabou subindo em outro ficou travado bugou aí quando eu cheguei na ilha dos piratas pra fazer o vídeo o que que acontece é desgraceira o cavalo tava lá na ilha dos piratas ainda travado em cima de outro barco cara o que eu achei bem bosta bem ridículo mesmo então fica como dica pra vocês aí se vocês forem pra ilha dos piratas e tiver outros barcos ou até em velha cara se você for puxar o teu cavalo cara tenha sei lá aqui sim e daí chama ele de novo aqui só tem um barco mas quando tiver outros barcos é capaz que ele seja arrastado cara e ele ficou dentro do outro barco sabe? tipo foi muito bosta outra coisa que aconteceu também foi que navegando pra ilha dos piratas travou entendeu? simplesmente acabou travando o meu o meu barco na água e eu tive que puxar o barco pra outra doca sorte que não tinha nada dentro mas se eu soubesse eu tinha ido pra ilha porque assim meu barco o primeiro vídeo que eu fiz ele travou bem aqui se eu soubesse eu tinha ido nadando e eu não sabia que tinha um NPC aqui que tinha uma doca porque meu barco travou meio que aqui assim bem na entrada aí eu pensei mas meu cavalo vai ficar lá na água se eu puxar o barco etc mas depois dava pra buscar o cavalo e era só subir ar que o cavalo ia vir normalmente então eu tive esses pequenos problemas durante farmar na ilha dos piratas bom aqui estou voltando com mais 16kk sobraram algumas bandanas aqui infelizmente e o que eu posso explicar pra vocês aqui deixa eu voltar pra radio aqui que tem 16 mais deixa eu puxar uma calculadora aqui eu sei que aqui eu já resumi eu não vou colocar print nem nada mais 16 62kk só em barrinhas de ouro 62kk você pode ver que eu estou com 340kk aqui de dinheiro mas eu estou comprando numa pré-venda uma armadura isso eu já não comprei estou comprando uma armadura acho que não comprou notificação de venda não comprou só consegui vender é uma armadura do espírito do espírito da árvore vamos ver se vai dar certo aqui quando eu estava em grupo vende muita pedra negra de armadura ou de arma vende bastante e eu acredito que vai vender bem porque ontem não tinha nenhuma não tinha muitas pedras de armadura aqui não tinha mesmo estava zerado pedra da arma também fica sempre nessa pessoal abaixa aumenta enfim e o que você vê é que tem bastante pedra fragmentos aqui vendendo fragmento de pedra concentrada fragmento de cristal negro hoje já não tem muito da armadura mas ontem tinha bastante aqui no leilão então provavelmente tipo de arma vai ter muito porque até o próprio jogo nessa parte de presença aqui ele está dando aqui o fragmento afiado o pessoal simplesmente vende além de estar dando outros prêmios em caixas de evento ou aqui no fragmento duro isso é bem bom é bem útil para quem precisa geralmente no momento eu não estou precisando agora que é a minha ideia é ir atrás dos estilhaços de memória que por isso que eu estou tentando upar aqui o node meu node na ilha das piratas está level 10 então eu consegui fazer eu acho que eu consegui fazer o que precisava ser feito nessa questão porque eu estava realmente conseguindo muita grana por hora lá a média no final das contas limpo eu conseguia 10kk por hora na ilha das piratas tem gente que fala que lá eu tinha um rank do reddit eu infelizmente acabei perdendo esse link onde mostrava que realmente a ilha dos piratas ela dá de 8 a 15kk por hora depende muito da pessoa e tudo mais mas eu estou fazendo agora essa daqui da ravina a ravina yacht ali aqui em cima perto de outnova e também estou fazendo aqui a caverna do bandido garras porque provavelmente eu vou estar nesses dois lugares aqui ou um deles só na verdade fazendo vendo como é que pega level fazendo algum tipo de rotação aqui em volta eu não sei se dá para deixar os cavalos aqui na entrada ou aqui nesse node porque aqui eu sei que tem os monstros então não dá para deixar nada nesse NPC tem um monte de bicho aqui em volta provavelmente seria deixar aqui ou algum lugar que eu vou ter que ver qual lugar que dá para deixar cavalo porque eu quero pegar o item que tem lá na caverna do bandido garras aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês qual que é o tipo de item que tem aqui porque simplesmente não como é que posso explicar não tem eu estou longe do mapa sabe porque tinha um negócio que tem como você ver as informações do mapa se eu não me engano deixa eu ver se não é aqui fotos informações de comércio aqui informações de comércio só que sim aqui é balenos blá 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 não é isso tem uma opção aqui é que é itens de drop floresta mancha e tal que que é a ideia você pode ver né aqui ó bandido garras eu quero pegar esse item aqui ó que é o pergaminho da língua escrita dizem as pessoas dizem que dropa muito que dropa muito pergaminho escrito em língua ancestral e também pode dropar o colar de serache aí né que daí seria um loot bem interessante pra estar vendendo aí ó mas eu garanto aqui diz que tá tipo 70% ou 80% de cair bastante disso tá então aqui também pega muito desses outros itens aqui né então isso seria interessante porque aqui também ó caiu aleal que você pode vender e caiu o colar serache também isso ou nos nos cadres né ou kendry né depende da coisa no santuário da lua crescente galera eu é deserto então eu não pretendo ir pra lá eu pretendo eu ficar no bandido garras ali provavelmente eu também pensei em pegar o baixinho né mas acho que no bandido garras vai ser o melhor porque eu queria realmente dropar bastante desses pergaminhos aqui porque o pessoal fala que caiu muito estilhaço de memória né por boss aqui caiu mais ou menos de 15 a 20 estilhaço de memória eu não sei eu realmente não sei eu não vi vídeos no youtube sobre é pilafé né ou o boss aqui entendeu que que você faz aqui né em pilafé eu não lembro né que fica pilafé mas é bem interessante também tá esses outros itens aqui punho rosar etc esse daqui você vai vender mesmo no npc ou sei lá leilão eu não vou vender vou acabar vendendo no próprio npc esses itens aqui não sei qual que é a taxa de drop dessas porcarias que seriam os lixos também mas seria mais ou menos isso nas ruínas de kendry tem o lixinho né que seria acho que aqui não aqui não vai mostrar mas ele tem um lixinho cara que é como se fosse aqui não vai mostrar também é infelizmente não mostra mas aqui tem um lixo sim que cada um vale mil e trinta né dos lixinhos do dos personagens tá é que nem aqui ó aqui também não mostra os lixos ó tá vendo do próprio do salsa por que que eu não vou lá voltar para o salsa porque eu quero dropar o esse item aqui no salsa cara eu não sei qual que é a taxa de drop do próprio do próprio livro proibido porque cara dropava muito pouco e como eu tava sempre em pt cara então provavelmente o livro proibido era vendido automático tá ligado já na caverna do bandido garras eu vou acabar farmando sozinho provavelmente tá mas eu ainda não sei beleza então é bem fácil é só vem aqui a itens de drop ruínas de cannes né onde que eu ia ir e é isso no mais né aqui tem a quer ver cadê tem aqui ilha dos piratas ilha dos piratas ilha dos piratas blá 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 acho que aqui não mostra ilha dos piratas sepultura dos soldados acampamento é é é aqui infelizmente não mostra ilha dos piratas como um lugar moica blá 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 mina de ferro é aqui infelizmente não mostra infelizmente mas enfim pessoal eu acho que era isso que eu ia mostrar aqui pra vocês hoje é não deu pra pra mostrar eu lá vendendo tudo aquilo mas já deu pra mostrar a quantidade de grana que eu fiz bom o vídeo era esse espero que vocês tenham curtido eu vou vender essa quantidade de moedas ali na na comerciante e infelizmente esses anéis aqui azul cara eles vão ficar aqui trancando o caminho porque é muito é muito anel que eu tenho azul pra vender e cara demora demais pra vender é muito ruim é muito ruim mesmo certo espero que vocês tenham gostado a ilha dos piratas eu não sei se eu vou voltar lá já consegui dinheiro pra estar comprando os itens até mais nada eu preciso comprar o sapato moscã mas a ideia era essa entendeu a ideia era realmente comprar fazer uma grana lá pegar um moscã pegar armadura de espírito da árvore e devido a distância e o tipo de estresse etc acho que compensa eu ir atrás e tentar farmar os estilhaços de memória pra diminuir mais o preço quando eu for da tri do tete nas minhas coisas nas minhas armas porque acho que de pedras da alma é muito 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 eu espero que no bandido garras eu não sofra tanto com relação a pote de vida se não realmente eu vou ter que ir na ilha dos piratas também recomendo se vocês forem pra ilha dos piratas ou qualquer outro lugar pra farmar por que que a ilha dos piratas seria bom porque lá você consegue trocar tua prata no npc então você não tem você não se estressa com isso entendeu você não se preocupa com essa com essa relação aí de tá fazendo porque você consegue fazer muita barra de ouro entendeu então você realmente não se estressa cara em ter que voltar pra cidade jogar prata que é o que vai acontecer ali em chacatu provavelmente entendeu eu vou ter que voltar porque no salsa o meu maior problema era ficar com prata o lixo você vendia e transformava uma quantidade de lixo em barrinhas de ouro aí jogava pra carroça e tudo mais nos piratas você junta um monte de bandana joga no cavalo e você tem o barco entendeu então aqui em terra você não tem como jogar no barco é tudo na carroça ou tipo tudo no cavalo mesmo entendeu só que como minha ideia é tentar dropar os fragmentos lá e tudo mais talvez seja né pra fazer o boss do pilafé eu não sei né mas agora que eu tô aí sábado e domingo em casa eu posso talvez tentar voltar pro canal é pro algum canal 1 do que ficar me ferrando aí e ficar me entre essas me prejudicando né a questão do meu farm também entendeu eu acho que era isso não tenho muita coisa pra falar mesmo só tenho que ver qual será o próximo mapa que eu vou fazer o teste acho que eu vou testar hoje mesmo ainda no bandido garras lá fazer umas três horas de farm lá só pra testar vou colocar as pedras da armadura aqui porque ainda falta armadura de espírito que é bem difícil de conseguir mesmo e falta muskã que é outra coisa também muito difícil pra mim conseguir ela duo então acho que eu vou ter que comprar ela normal zinho né então as pedras negras da armadura e de arma eu consigo farmar é de boa então não tem problema eu acabar vendendo elas aqui elas não vão me fazer falta até porque eu posso vender 300 de cada uma e já consegui aí aproveitar esse bônus que eu tô tendo aí do buff né que nem falei pra vocês esse mês é porque eu consegui esse buff aqui de pacote econômico cara não sei se foi algum tipo de evento legal tem outro item que também tem que fazer que é o selo da padaria que é pra pegar o selo brilhante alguma coisa assim então vou ter que fazer isso daqui pra pegar os baús e no próximo vídeo vou estar abrindo esses baús do tesouro da caixa lacrada aqui vou estar abrindo a caixa do presente da família laura vou estar abrindo algumas caixas purificadas do festival também pra ver se vem alguma coisa de boa né cara porque realmente essas chaves de ouro aqui cara eu não tô usando essa porcaria não sei onde é que usa provavelmente eu vou vender no npc porque eu ganhei isso daqui cara e talvez tenha algum tipo de baú milagroso aí no jogo então sei na na praia isso se eles não colocarem pra pro barco entrar automático porque o que acontece geralmente o barco tá entrando na doca sozinho você vai ver assim onde que tá o barco e o barco ele não tá na doca ele simplesmente tá na ele simplesmente tá dentro né guardado mas sei lá cara alguém vem ali quebra de propósito ali me ferro aqui só pra ter certeza é porque eu transporte pra caixa que só tem a pedra basta e blá 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 é aqui tem as refeições as batatas as produções aqui acho que eu deixei só uma graninha de emergência 4kk mesmo então vamos para a rede eu vou me despedindo de vocês por aqui me desejem boa sorte eu vou lá fazer o próximo vídeo que vai ser abrindo as caixas né e vamos ver aí o que vai dar já vou ali pegar a grana no npc lá do mercado né já que eu acabei vendendo aqueles itens e acho que é isso até o próximo vídeo e foi cara é muito bom ter dinheiro nesse jogo sério agora só faltam os itens para comprar só faltam os itens para comprar 340 kk vou ficar com 500 kk praticamente porque daí eu vou vender as moedas de ferro vai tudo aqui em rede vou colocar aqui para vender as pedras de armadura tem mais aqui o anel o brinco na verdade azul coral tem esse anel aqui também esse outros aqui cara realmente vou ter que tentar vender pelo menor preço porque cara não tá vendendo mesmo tá muito lixo isso mas pacienza 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 as pedras estão aqui ainda para tentar um tri aí né da dente de leão que vai ser osso e eu realmente vou ter que dar um jeito de dropar estilhaço de memória cara eu vou lá formar aquele pila fé lá né ou 43kk bom eu em 15 ali juntei 110kk né cara 15 horas tem gente que vai falar assim ah mas eu faço 200kk cara parabéns se ninguém tem comodo e se você tá em PT ou se você tá sozinho parabéns pra você cara mas eu consegui aquilo até por uma relação de peso eu recomendo que vocês juntem apenas 10 mil bandanas piratas se vocês forem que nem eu não tiver tão peso assim que eu não tenho aqui cara eu não tenho muito peso então 20 mil com o barco fujo um monte de coisa pra mim foi bem prejudicial eu me senti bem bem chateado por questão do peso eu tenho tentado fazer um vídeo dois vídeos três esse daqui é o quarto vídeo que eu tentei fazer e finalmente deu certo beleza então tá aí o resultado o cara tentou tete numa moscã ali não deu certo e tá mais 0 e tentar fazer o que der aqui né porque eu vejo que o pessoal não quer vender aí uma música do ou só vende e outra pessoa já compra na pré-venda eu tentei tô tentando comprar armadura do espírito aqui mas eu vi que tá difícil a mais 5 acho que é só dando valor eu coloco ali não não entra na pré-venda essa ou vou ter que dropar no em algum lugar ou seja eu vou juntando dinheiro por enquanto outra coisa que eu queria que eu percebi também que não tem espada élfica dentro né não tem aqui cara olha só até hoje entrou só isso daqui ou não tá tendo realmente essa classe aqui que é minha no caso aqui a arqueira não tá tendo muitas arqueiras dentro do jogo o que pode ser um fato bem complicado não ter outras arqueiras porque ninguém tá vendendo entender que aí eu tô só juntando dinheiro até pra ver se eu compro ela pronta né mas enfim tá aqui ó tô tentando comprar armadura aqui mas infelizmente sem chance bom vamos receber aqui coleta geral aqui já tem um botãozinho novo né ó pegou dois kk só que é muito pobre muito pobre mesmo aqui já foi já venceu a chavezinha é os anéis aqui cara de coral vou ter que diminuir o preço porque cara realmente cara é muito ruim você não conseguir vender essas porcaria não vende mesmo cara até esses itens aqui a espada da justiça o brinco azul eu coloquei de propósito maior preço mesmo então eu não tenho que reclamar mesmo mas esse daqui cara sei lá tá no mínimo já e eu não tô conseguindo vendê-los cara então pessoal era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo aqui a dificuldade de vender os itens aqui provavelmente ninguém vai querer comprar esses itens aqui que já tão faz um tempo mas paciência né é a vida que segue essa chave aqui o pessoal compra geralmente pra abrir baú enfim vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui tchau